Você está cansado de passar raiva na Weekend League com o seu time ruim? Eu tenho uma dica pra você. Compre coins na MMOLDA, uma loja segura e barata. Use o cupom COLAI para ganhar 3% de desconto em todas as suas compras. Os links estão aqui embaixo na descrição. Fala meus manos, tudo tranquilo? Eu sou o Regi. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você gostar, não deixe de se inscrever, de dar o like e também me seguir na StreamCraft e no Twitter. Manos, estamos aqui pra reagir aí ao vivo e já vamos postar no canal a primeira gameplay aí do FIFA 20 que será revelada aí no torneio na FIFA e World Cup 19 aí em Londres. Fechou? Então vamos lá ver. Vamos lá, rapaziada, acompanhando aqui a primeira gameplay do FIFA 20 aqui ao vivo no evento da EA pela Twitch, rapaziada. Tem um pessoal jogando aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos acompanhar aqui como é que tá. Vou colocar a tela cheia aqui, obviamente. Vamos dar uma olhadinha aqui. O pessoal tá jogando 2 contra 2 aqui, um 2v2. Manos, parece que tá bem mais lento, rapaziada. Olha isso, manos. Que delícia, rapaziada. Parece que tá bem mais cadenciado o jogo. Vamos lá. Vamos lá. Olha, outra coisa que eu notei, o defensor não tá muito, como é que eu posso falar? Ele não tá tentando fazer as movimentações sozinho, tá ligado? Parece que até o Van Dijk agora, não sei se vocês observaram. Mas... Ele jogando aqui, deu pra perceber que ele não tava... Como é que eu posso falar pra vocês? Ele não se movimentou enquanto não foi colocado o cursor nele, ó. Muito legal. E tá bem mais cadenciado, rapaziada. Não tá a correria. Ó. Tô gostando. Tá bem diferente, rapaziada. Tá muito diferente daquilo que... Que a gente tá acostumado, ó. Drag backzinho. Tentou finalizar, chegou travando. Óbvio que a gente não pode falar, porque quem tá jogando realmente não são... Os bugadores ainda, né? Mas essa é a primeira gameplay oficial. E a gente tem que... Eu tô gostando assim. A primeira coisa que eu notei é que o jogo parece estar bem mais lento. Isso eu achei muito legal. É bem legal mesmo. Tá com a gameplay muito mais cadenciada. Tô prestando atenção na movimentação dos defensores agora. Tá vendo? O Fabinho nem foi na bola. O cursor não tava nele, ele não foi na bola. Muito bom isso. Muito bom. Ó. Tá vendo? O cara que tirou a bola, ele tava com o cursor nesse jogador, ó. Temos aqui Real Madrid e Liverpool, né? Ó, o Salah é rápido, mas ele não é absurdamente veloz como a gente tem hoje no FIFA. Temos que ver se o pessoal aqui vai tentar explorar algumas dinâmicas um pouco mais diferentes, né? Algumas jogadas diferentes pra que assim a gente possa realmente ter uma avaliação do jogo. Não sei. Tô colocando sem som, tá, rapaziada? Porque a galera tá narrando da EA, então é meio complicado a gente fazer isso. Mas vou colocar uma musiquinha de fundo aí depois na hora do vídeo pra vocês acompanharem os meus comentários, a gameplay e essa musiquinha. O cara veio com o hazard, forçou um passe, não passou. Tá vendo? Ó, o goleiro foi tentar sair tocando de primeira e errou. Tá bem parecido, rapaziada, com o FIFA 19, confesso. Confesso. Ó, o cara tentou uma lá croqueta. Beleza. Tá bem parecido, não tem muita diferença não. Pelo menos o meu modo de ver tá com uma base bem formada. Boa bola, vamos ver. Ó, cabeceou todo errado, né? Boa. Fez o La Croqueta. É, o La Croqueta aqui tá me parecendo que continua bastante OP ali, viu? Ambos usaram duas vezes ali, eu achei. É que aqui é complicado, porque a gente tá vendo os caras jogando, né? Quatro pessoas jogando, né? Dois contra dois, então... Um passezinho, a defesa. Marcou bem, hein? Eu tava gostando principalmente de ver o fato, rapaziada, nesse primeiro tempo, de que não tá tão rápido o jogo. E principalmente, que a defesa não tá marcando sozinha. É preciso colocar o cursor no defensor pra que a marcação aconteça. Óbvio que eu tô vendo... Essa gameplay, desculpa, rapaziada. Tô vendo aqui, né? A primeiro momento. É, a bola aqui agora sobrou absurdamente, hein? A bola sobrou absurdamente ali. O cara fez um cruzamento ridículo. Eles não estão tentando finalizar de longe. Obviamente que essa gameplay aqui já é da demo, né, galera? Não vejo tanta diferença assim pro FIFA. Né? Eu acho que o FIFA 19 tá muito parecido com esse FIFA 20. Pelo que eu estou observando aqui. Achei um pouco mais cadenciado alguma coisa. Acho que o jogo tá bem mais lento. Ó, você pode ver que o Salah corre, ó. Tentou um passe ali, a defesa bem. Eu vi duas coisas aqui que me deixaram muito animados, né? Primeiro é a defesa. Que ela não tá marcando mais automaticamente. Aparentemente, isso não tá rolando. Essa foi a primeira coisa que eu gostei. A segunda é que o jogo parece estar mais cadenciado. Até quando eles tentam dar uma agilizada. Óbvio. O que eu tô falando. São dois jogadores. São quatro jogadores. Estão jogando dois contra dois. Não são jogadores muito bons de FIFA. Dá pra perceber pela gameplay. Mas você percebe que o jogo não tá com tanta correria. Tá bem cadenciado, ó. Tá vendo, ó. O jogador que está... Que não está concursor. Ele não tem essa reação absurda que tem no FIFA 19. Isso é muito interessante. Mas é o que eu falo pra vocês, galera. Apesar do jogo estar cadenciado. E aparentemente a defesa estar mais manual. Tá muito parecido com o FIFA 19. Não tenho o que falar. Isso aqui é... Algumas modificações. Mas é bem parecido com o FIFA 19. Tá muito parecido, assim. Na minha opinião, né? Tá muito parecido mesmo. Vamos lá. Os jogadores têm uma movimentação bem parecida. Né? Não vejo tanta diferença do FIFA 19. O que eu falo? Eu vi duas coisas. A cadência. O jogo parece estar mais lento. Não tá naquela correria absurda. E o segundo ponto que eu observei. Que eu já estou prestando muita atenção. Nesse lance, o cara tentou um chute de primeira. A bola tava pingando. Ele bateu de três dedos. A bola subiu. É um chute difícil de acertar. E a defesa parece... Prestem bastante atenção nos defensores que não tem o cursor. Eles não reagem se você não colocar o cursor nele. Isso é legal. É deixar a defesa manual. Exatamente. Eles não reagem. Olha o Varane. É interessante observar quando chega um passe perto de um cara que está sem o cursor. Tá vendo a movimentação do Varane? Ele chega. Encosta na jogada. Mas ele não vai tirar a bola. Aí, agora a gente já consegue ver os menus. O Hazard 91. O Benzema 84. Então a gente já tem alguns overs revelados. Firmino e Mané 86. Salah 88. O Van Dijk 85. É, aparentemente... Tirando esse nerf aí que eles deram no Benzema... O Benzema já tava 84? Não, eu acho que esses overs aí são os antigos, né, rapaziada? Não é over novo, não, né? Tem o Jovic ali. Eu não sei. Eu acho que é o mesmo over que tá no FIFA, não é? Não tem como o Van Dijk ser 85. Você tá maluco? Isso daí é over desatualizado. Não tem jeito. Ah, não. Eu achei que eles iam já estar com o over atualizado. Mas, pelo jeito, não tá. Achei que os contatos estão legais. O FIFA sempre... Eu acho que é sempre legal a parte física do jogo. Essa questão dos contatos, né? Eu achei bastante interessante. E tá bem lento, né? Tanto que você pode ver que a velocidade que o Firmino leva a bola... Olha o Origi, tá? Tá em velocidade, ó. Tá vendo? O jogo tá muito mais lento. Tá muito mais cadenciado. Isso é legal. Finalizou mal. O Courtois defendeu bem, ó. Tá bem parecido com o 19. Pra mim, teve um acréscimo, na verdade, aí, de algumas coisas. Que, na verdade, não é um acréscimo. Teria mais um decréscimo. Tiraram a velocidade, cadenciaram mais o jogo. E a defesa não está mais tão automática como era antes. O jogador que não controla o cursor... Tá vendo? Legal. Isso mostra que o La Croqueta funciona, mas não é da mesma forma. Tem que nerfar um pouco mesmo. Gol de cabeça... Bom, rapaziada. O que eu posso falar que eu observei nessa gameplay? Foi pouco tempo que a gente estava vendo. Foram poucos lances. Poucos momentos de quatro jogadores que não me parecem ser tão absurdos assim no FIFA. Mas, deu pra perceber que está bem mais cadenciada. A gameplay, aparentemente, está com os defensores muito menos automáticos. Eles estão bem mais paradões. Não pode também ser meio mongolzão, né? Mas eles têm que estar... Tem que ser o mínimo de assistência possível. Achei legal. Vi o pessoal tentando alguns dribles. Muitos deles entraram, funcionaram. Mas, me parecem, está muito menos apelões do que no FIFA 19. Então, esperamos isso. Até no final, a gente viu um lance que o cara deu o bote ali. Conseguiu tirar a bola. Mas, rapaziada. Fazendo um apanhado geral, está bem parecido com o 19. Eu acredito que não é muita diferença. Mas, assim, se eles corrigirem os bugs, a cadência do jogo, perfeito. Eu achei o Toni Kroos um grande jogador. Passa bem. Tem físico. É inteligente. Então, vai funcionar. Nessa velocidade de gameplay, eu adorei. Não sei se eles não abusaram, porque eles não quiseram ficar fazendo uma correria. Mas, num primeiro modo, no geral, rapaziada, foi bacana. Eu gostei muito. Eu acho que nós temos muito aí a estudar dessa gameplay. Vamos esperar a demo, obviamente, que não dá pra falar só vendo o pessoal jogar. A gente tem que testar as dinâmicas. Mas, no primeiro ponto, dentro daquilo que eu esperava. Porque eu estou com uma expectativa muito baixa, rapaziada. Muito baixa mesmo. É um FIFA 19.2, tá? É um patch de atualização. Mudaram algumas coisas. Dá pra perceber. Mas, pelo menos, o jogo está mais cadenciado. E o jogo também está muito mais... Como é que eu posso falar? Os defensores estão menos automáticos. Eu percebi naquele lance do Fabinho, que a bola do lado dele, ele está meio paradão. Por quê? Você tem que colocar o cursor nele e fazer ele marcar. Os defensores, sem o cursor, só estão marcando quando o jogador que está com a bola vem em cima deles. Se não, eles não fazem nada. E isso é bacana. Então, vamos lá. Deixe aqui no campo de comentários o que vocês acharam dessa primeira gameplay revelada aí no FIFA E World Cup Grand Final 19 aí em Londres. Falem pra mim aqui no campo de comentários o que vocês acharam dessa pequena gameplay, dessa amostra de gameplay. E a gente vai trocando aquela ideia, beleza? Meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu agradeço demais pela companhia de todos vocês. No mais, cola aí. Um grande abraço. Fui! Fui!